The Boston Celtics All-Win, documentário dos playoffs da NBA de 2024, episódio 1. Começou! The fans won at Boston. They got us, and we did tip it off in about an hour. See what happens. For six months and 82 games, regular seasons in NBA history. Whenever the Celtics made history, with every 50-point lead, every 40-point win in 82 games of offense never before seen in the game, a definitive undercurrent was there the whole time. It doesn't mean a thing without the ring. It doesn't mean anything without the ring. In fact. Everything's on the line. If regular season is regular season, then playoffs is life or death. Intensity, pressure, a level of detail. It's like more. I get to grind. From mid-April to mid-June, gotta sacrifice some time just to be fully invested into what we got going. There's just one focus, one purpose, and everyone's locked in. The family understands what time it is. There's nothing better than being in the back tunnel, walking out, like you're getting ready for a fist fight. Looking up and you feel... He's a sick man, he's a sick man. He's a sick man. What's on the line that you're trying to accomplish? What do we do with these opportunities that we get on the court? Where do we leave the Celtics' name when we finish playing? This winter go home. All the chips are on the line. What's on the line? How come I mentioned, as it is an automated legend, few things will be lost. But generally, they can understand. It's possible to understand. They're fine. Olha aí, olha aí, loucão, onde tudo começou. Obviamente, nós não terminamos o trabalho do jeito que nós queríamos, mas quando você não ganha o que você quer, o que você ganha é experiência. Nós falamos. Eu falo. E nós deixamos a cidade de toda a cidade. Nós sentimos uma perda de coração, perda, e isso me propeliu em tudo que você vê agora. Agora, eu sou um jogador muito melhor e atribuo a falta. Cara, o Albert Center é muito lindo. Puta que pariu. Esse cara vai aparecer algumas vezes, então vale a explicação, né, Radical? Vale. Ele é o Wicklo, como pronuncia? Wicklo. Ele é o dono, né? Abre ele. O dono do Boston Celtics. Majoritário. 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 Ele que manda, né? Ele tem as maiores porcentagens de ações do Celtics atualmente. Ele que tá querendo vender as ações atualmente, inclusive. Saiu a notícia. Então, assim, é claro que ele vai aparecer durante toda aqui. Ele que foi o primeiro a levantar a taça lá, que a gente vai ver lá no último, episódio 5. Ele comprou em 2002. Ele comprou em 2002. Mas eu estou pedindo que vocês me digam o que vocês pensam que nós deveríamos fazer. Aí, ó. Mostra aí. Mostra a lenda. Presidente Stoffer. Basca. E, obviamente, nós estamos aqui pra pausar, pra falar, né, Lucão? Sim. Se quiser assistir sem pausar, vai assistir sozinho, porra. Vou lá no YouTube. Nós estamos aqui pra contar a história. É uma coisa incrível também, que eu descobri recentemente. O Brian Stevens, ele não é GM, pô. Ele é o presidente do... Presidente de operações, né? E aí, ele tem basicamente as duas... Como se fosse... Eu lembro que uma época, quem fez isso... Quem tá nessa posição também, se eu não me engano, é o Popovich. E o Doc Rivers também já esteve nessa posição no Clippers, né? É. Ele era técnico e, ao mesmo tempo, ele era GM. Era tudo. Presidente. E aí, o Celtics, na temporada que o Brian Stevens virou presidente, desde então, tentou contratar um GM e nunca contratou. E aí, o Brian Stevens ficou. Com o Mike Zarin também, que é o fodão lá do... Entende pra caralho. Pô, muito foda descobrir isso. Esse cara... Esse aqui é um dos maiores doentes da história do esporte. É esse cara aí, ó. Nerdola. Os maiores, né? Disparadamente. Traz a história aqui. Ele que levou à Universidade de Buckley, que era uma universidade muito modesta, menúcia, inclusive, de Gordon Hayward. Treinou Gordon Hayward, né? E ele chegou na final e ficou a um arremesso de vencer Duke, que é um dos maiores programas universitários do país. O Hayward, ele errou uma bola que ele arremessou no meio da quadra e pegou no ar. Tipo, se ele acerta essa bola, os caras iam ganhar de Duke, apenas. Duke de Jason Teron. É. Não precisa nem falar. São vários caras aí. Sim, sim. Então, assim... Parece que nós estamos aqui, né? Pra contar essas histórias aí. Deixa eu abrir aqui a imagem, ó. Aí, ó. Toma. Brad Stevens com Gordon Hayward, em sua época, de Butler, né? Que ele era treinador universitário. Não tem mais pressão para ganhar agora do que eu tenho em cada minuto, de cada dia que eu estive aqui. O North Star é fazer o que você está envolvendo com o melhor que pode ser. E essa é a sua luz guiando. E você está sempre pensando em como fazer isso. Woj, os Celtics, eles estão trabalhando em um trade de treinamento. O que mais pode nos dizer? Chris Stapps, por Zingas... Woj, Celtic... Pode me dizer o que está acontecendo aqui? Eles estão tirando o chão do Diddy Garden? Que porra é essa? É isso mesmo. Porque, para quem não está ligado, no Diddy Garden eles dividem com o Boston Bruins, que é da NHL. E aí, quando tem jogo do Bruins, eles tiram o tablado, tiram tudo e montam o rink de gelo. E quando é o Celtic, eles desmontam lá o rink e montam a quadra de novo, né? O parkage. É isso. Tem vídeo de time-lapse, de quanto eles trocam. É muito foda. Exatamente, está aí o... Que é história, né? Aqui você não vai só assistir, não vai ser só play, não. Essa musiquinha não pega muito. Não vai ter que brother... Não vai ser perfeito. Ayo... Ayo... Frase de Bill Hussle, o gigante da Pampulha, Lucão. Essa frase é muito forte. E o Hatt lá, com o Charuço. E aí, Tony. A verdadeira cultura, beleza? Eles são glamour, Lucão. Eleição aliúdia, posso fazer esse ponto de salva. Júlia Aéreo, muito difícil. É muito difícil de fazer. É triste de ver ele ir, mas saber que ele sempre tem isso. For sure, ele sabe o que irá fazer, mas foi difícil. Nós temos algumas notícias do Celtics do que reportar. Os Celtics têm acolhado guarda, Drew Holiday, de um negócio de bloqueio de um dia antes de... É absurdo. Eu acho que vir aqui é definitivamente a minha melhor chance de ganhar e poder ajudar os caras aqui, Obrigado, Bucks. Cara, e depois de ouvir a história dele, até emociona, tá ligado? Tanto que esse cara é diferente, mano. Ele é diferente. Ele é o fiel da balança. É diferente, mano. Ele é diferente. Qual é a história dele? Aí eu tenho que aproveitar o gancho, né? E falar que a história dele tá contada há seis horas atrás em um vídeo que eu reagi lá no canal aqui, ó. Caso você queira ver, depois você dá uma olhada lá. Drew Holiday, de Herói na Quadra, a Herói na Vida, beleza? Esclamação no canal, esclamação no YouTube, que tá a história lá, Drew Drew Holiday, pra vocês assim, mas agora não! Fica aí! Depois tu vai lá assistir. Fechou? We got here to witness him to sign this monumental contract. We got a lot of work to do, so let's get started. Signing a big contract like that, can be a huge... Inclusive, Jota, se voltar um pouquinho, esse cara que aparece do lado de Lembrau é o cara aí que tá cotado pra comprar o Celtic, as ações desse maluco aí. Ele é dono do Atalanta, o Jota. Signing a big contract like that, can be a huge expectation, a huge burden. It's on your shoulders. He is Tidal. He is playing the best basketball of his career by far. Jalen Brown! I have a trust in this year's team, and the guys on this team, and the ethos of this team, and the resiliency of this team. So, Selvins? One team around here. Everything we did in 018, I was a part of... Oh, I mean... It's a... Esse aí mudou muita coisa no Gigante. Que bonito, esses egistezinhos. You want to be the strongest, the longest at the end of the season. What goes into winning a preseason game is no different than what should go into winning a regular season game. It's no different than what should go into winning a playoff game. It's five on time. Rules don't change. Quart dimensions don't change. You don't think that changes is the external perspective. The culture that Joe and this group have built, built on professionalism, hard work, toughness, togetherness. Be about the right things, and sacrificing for the greater good, what that ultimate goal is. Knowing that all of those things, they're going to connect us as a group. I mean, the truth of this team is balance. Like, the truth of this team is, I was saying, that we're a really, really good team. But, you could lose at any time. and when the playoff started with 0-0. What would you say to a Miami defense today? I see it. 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 It's a good day to bleed green today. It's a good day to bleed green today. I hope the parade is a similar weather so I could be wearing a nice jacket. Celtics all the way. Better 18 coming. In the breeze, right? Celtics in four. Celtics in four. Let's go. Ever since LeBron was in the Heat, we've owned you guys ever since. It's not going to change. Every time the Heat and the Celtics have been in the playoff, the winner goes to the finals for the past 10-plus years. We're in the business of championship, and we will prove it this year. There's no other bigger rival in the game, I think. Lakers aren't as good as they used to be. Celtics Heat. It's time for Boston to get back on top. The Celtics have set that bar by playing as well as they have this year. How are you going to use that pressure? Use it in the way that's going to propel you to play even better. Awesome. In move, Jalen Brown. Tatum down the lane. Layup is good. Orzingis in the Celtics right now making it look easy. 14-0 is the Boston Sun. Heat trail by five at the end of one, by 15 at halftime. Now they stare up at the scoreboard, down by 32. Winning can be just as detrimental as losing if you don't handle it the right way. And another three. 18-2 Miami run. Boy, doesn't this building feel different. You got to kick in, you know, and your first opponent is Miami, the team that knocked you out last year, right? And they're coming. No matter what. When you play Miami, you better be ready because they're coming. It's a game of runs that they were going to hit some shots and make a run. We just had to respond. Five to shoot. Dwight. Dwight catches, fires, hits a three. Tatum has his very first playoff triple-double. Triple comes out. Oh! Playoff basketball. It's not the last time I'm probably going to get hit like that or get fouled. and I knew he was in the bonus though. But I'm there. They will last to their feet at TD Garden. The postseason will begin with a 20-point win. The final score in game one. Boston, 114. Miami, 94. I want to see now, man. I want to see now, after the win in the game 2, how it was. If it was a ball, if there was a conversation of a vestibule. If it was a shit, let's go through it again. I'm curious. Let's see. It's the first episode. It's the first episode. Hey, it's who I am, but I'm only this because of the people around you. And if you can do that, then it kind of creates the environment for others. I consider myself one of the luckiest coaches in any profession. The porrinhos is alto pra cacete, man. That's what we believe in. I think in critical moments, that's one of the... I'm not doing this, you know? Kind of get you through those. There's that belief in each other. Come on, Lou. How do you accuse him? And the opportunity that we have, not taking anything for granted and trying to get better every single day. I mean, we just look forward to the opportunity. and we're going to get better. The beast of Oregon. Can you tell me? What? Are you pet? Yeah. Let me see. She's a pretty girl. She's a pretty girl. She doesn't fight. She just... Oi, não sei. Eu vou fazer um comentário aqui totalmente fora do... Pô, a casa toda branca assim me incomoda um pouco, viado. Pô, parece que eu morri, tá ligado? Que eu... Pô, mané. Ela tá no paraíso, tá ligado? Pô, que porra é essa, compadre? É uma constante violação dos olhos, tá ligado? Tu não relaxa, pô. Eu me lembro imediatamente daquela cena lá do Harry Potter, mano. com o Dumbledore, tá ligado? Sim, no final. Um King Cross. Pô, não tem como. Prova de resistência total, moleque. Nosso lar. Eita! Eita! Andando bem. O homem é pequeno, mas tem um carrão. Então, radical. Essa tá metista, né? Não existe uma lei lá que o cara pequeno, ele... botou um carro pra ele. Quer compensar, né? Exato. Leads in, score to the foul! Meu segundo ano foi parte da corrida de campeonato. No terceiro ano, eu não jogava em todo lugar. Eu meio que me levava um sítio. Você sabe, foi uma longa jornada, e obviamente, esse ano eu acabo de ficar e, sabe, carvando o papel e, sabe, sendo parte disso. foi bom. Eu nunca vi um jogador que trabalha tão difícil como o Peyton e, eu nunca vi alguém que o quer mais. Vocês não me importam se eu driblar? Ele é uma máquina de basquete. Ele, tipo, toma o basquete e você pergunta o que ele faz com os outros times. É quase impossível ver ele ou pensar de ele sem, tipo, driblar o basquete. É muito doido porque, tipo assim, vou falar uma parada que é óbvia, né? A gente pega, assim, a visão dos caras que são estrelas, né, mano? Tipo, porra, óbvio, né? É bom acompanhar as estrelas, mas o quão dura esses caras roleprez tem que dar pra não, tipo assim, cair no esquecimento infinito. Que nem ele acabou de falar ali. O segundo ou terceiro ano eu fiquei de lado, tipo, não tinha minutagem e eu acabei ficando. E aí, quando eu fiquei, eu, tipo assim, eu trabalhei dobrado, tá ligado? Pra ter um papel e ele conseguiu, mano. A verdade, a verdade é que eu acho que roleplayer tem que ter mais mental do que trabalho, tá ligado? E o mental deve atrapalhar pra caralho. Tipo, assim, às vezes o cara tem habilidade, mas, mano, é foda, mano. É que nem se você parar pra pensar, se você parar pra pensar, é que nem um Hayward, mano. Eu tenho certeza que o Hayward é um puta jogador ainda, mas eu acho que o mental do cara já era. Acabado, pô. Acabado. Não, tipo assim, se ele tivesse o mental, eu acho que ele conseguiria jogar, tá ligado? Mas eu acho que, tipo assim, o mental dele já tá tão fudido que ele já meio que deu uma abandonada no corpo também. É foda, mano. Então, assim, o Hayward de hoje tá sem time aí, pô, o cara era um dos principais lançares da liga. e, tipo assim, o cara era um dos principais. Você não é sempre breaking under pressão. Eu quero ver o que eles vão fazer hoje. Eu acho que, para nós, o maior coisa é que é, 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 não, é, 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 Se nós conseguirmos esse jogo hoje, é definitivamente enorme. Se você irá 2-0, e aí você irá no caminho, e quem sabe o que vai acontecer aí. Esse é um time de equipamento que eles deveriam dominar. Eles não dominaram hoje. Você acha que tem um general calmado que vocês sabem que precisa ser feito? Todos. Mas vocês sempre me perguntam como eu me sinto sobre o time. Nerd, um dos maiores nerds, se não o maior nerds. Tipo assim, o time de ele toma duas semanas seguidas, é um negócio. Cara, esse jogo foi sinistro, porque o Hit bateu todos os récords de arremesso da história do Hit. E porra, mano, disparado. Tipo assim, é um bagulho que não dá pra explicar, mano. Caralho, foi loucura esse jogo, mano. Esse jogo foi loucura, mano. Caralho, olha o tamanho do Pozinhos, cara. E aí você vai ouvir a verdade. Não sempre quer olhar seus erros. E ter alguém te dizer o que seus erros são, certo? Você sabe, pode ser confrontacional, certo? E eu acho que isso é uma coisa que o João é muito bom. Ele sabe como empurrar os jogadores, e ele tem uma boa sensação para essa dinâmica. E aí você vai ouvir, e aí você vai ouvir, e aí você vai ouvir um filme. E aí você vai ouvir, assim, como um unitão. A história foi que o Celtics crapped their pants again. Eles tomou a run at your best player at the end of game 1, e isso é o Miami Heat, ok? Então, você tem essa história. Para todo o seu talento, você ainda não pode confiar esse time no postseason. Para mim, é o que é o take-away. After last night's unmitigado disaster, eu concordo com tantos de comentários. Eles não vão aprender mais. Eles não vão dizer o que eles vão dizer. Eu acho que você realmente tem que ser um e ser tão ligado em uma missão. É a championship city. É a championship para nós. O Celtics foram tremendo este ano. The best scoring office in the history of the history. Every year that they don't win, it's going to be more and more pressure. Oltz. Cara, esses dias pós-jogo 2, mano, até o jogo 3, nossa. O nosso é um jogo. O nosso é um jogo. O nosso é um jogo de atos. O nosso é um jogo de atos. Eu não tenho medo de ninguém. Eu acho que a equipe que temos, a forma que jogamos, a equipe que temos, eu não tenho medo de ninguém. Quando você trazer um grupo de pessoas que estão todos no mesmo page, o que é o limite, porque não é sobre eles mais. Olha o top, o Mosegas! Eles estão playing for algo muito maior sobre suas famílias, sobre a cidade, sobre a legacy que eles querem deixar behind. Derrick Leite flies in para um... Não vá sair com a jersey e não pude o seu melhor caminho. Não vá sair com a jersey e não pude o seu melhor caminho. Não vá sair com a jersey e não pude o seu alvo. Você tem que sair com a vida de você. Você tem que sair com a vida de você. Nós queremos ver que você se arrumasse. Nós queremos ver que você acalte alguém, e que você deixe ele saber que você está aqui. E é isso que se torne aquele Celtics Green é tudo. Caralho, arrepia! Caralho, grande adição, cara! Nós temos o talento, né? 38 pontos para Derrick White. Man of the hour! 38 pontos para o cara! Você tem que ficar saudável e você tem que executar, sob pressão. É um dos melhores jogos de Derrick White, mas você sabe que... ...e um dos melhores jogos de Derrick White. ...or está o melhor jogo da carreira dele. ...estando ali. Não, Zyngis, foi embora. Zyngis, foi embora! It's gonna come out! Something happened! It was gonna happen! It was gonna happen... They have been built... to weather storms... and they had to weather them throughout the course of the year... so I think... Eu já quero esperar o Porzingis, né? É isso que é foda, mano. É isso que eu falo, tipo assim... Pô, pode um time lá novo chegar lá e ganhar? Pode! Pode acontecer, tá ligado? Mas na maioria das vezes, mano, os caras precisam dessa casca, tá ligado? Caralho, precisam de uma decepção foda, precisam ter que sofrer, precisa ter um experiente do lado, tá ligado? Precisa estar perto e não conseguir, tá ligado? A maioria desses jogadores, né? A maioria dos times campeões são assim, tá ligado? Então precisa passar por isso, mano. Tipo assim, é óbvio que é melhor não passar, né, Lucão? Se pudesse chegar lá primeiro, na primeira vez, e ganhar já, beleza. Pô, melhor ainda. Mas a maioria precisa, mano. Geralmente é assim que acontece, tá ligado? E é por isso que é muito comum eu falar aqui... Tenho certeza que o Lucão Radical já falou e tal. Tipo assim, do OKC e do Minnesota, por exemplo, antes dos playoffs. São bons? Pô, óbvio! São bons pra caralho! Mas, mano, na hora lá vai chegar o momento... Caralho, estamos perdendo. Caralho, como é que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai marcar, sei lá, um maluco nada a ver do outro time? Como é que a gente vai sair dessa situação, tá ligado? Porque não viveu aquilo ainda, mano. E isso na NBA é uma tremenda diferença, mano. As séries que a gente venceu, principalmente contra Indiana, ficou muito evidente. Tipo assim, a gente ganhou porque a gente chegou no final e soube suportar aquela pressão que a gente já tinha em outras oportunidades, né? A gente não conseguia, tá ligado? Em qualquer... Eu acho que foi o jogo 3 contra o Dallas, ah, que o Jason Key já pediu time lá. Tipo, pediu time out pra um time numa run de vinte e tantos a cinco, a três, sei lá. Tipo assim, se não tivesse passado pelo que passou, não ia suportar. É foda, mano. Não teria suportado, não. E eu falei isso várias vezes, eu falei isso durante a transmissão da NBA. Tipo assim, em outros momentos o time já teria entregado aí. Teve um momento contra o Indiana, por exemplo, que o time conseguiu... O Indiana fez a corrida, o time resistiu, foi por overtime, tá ligado? Ganhou no overtime. Tipo assim, em outros momentos o time teria perdido ali de uma maneira deixatória, mano. A gente tava com medo por causa disso. Não era porque... É, mano. O jogo a gente não poderia virar, mas normalmente na história, nos últimos anos, com o Jason Tatum, com o Jalen Brown, com o Smart, Rozier, a gente chegava nesses momentos e pipocava. Porque querendo ou não, faltava experiência. Chega nesse momento, a mente... Até o... A mente não vai, pô. O mano falou ali, não sei quem foi. O Drakaver, né? Falou, esperava mais do Volves. Mano, mas é isso, mano. Tipo... O Volves, mano, tava numa parada tipo assim... Tipo... Princesa da Disney, tá ligado? Tudo encaixou, tudo deu certo. Caralho, nós estamos... Pegou uma situação adversa assim, tipo, extremamente adversa. Chocou, mano. É porque é normal chocar, mano. Tipo assim... Caralho, tem dois jogadores extremamente bons marcando um cara. E agora? Quem é que vai apontar? O que a gente vai fazer, tá ligado? Tipo assim... Se não passou por isso ainda, agora... Provavelmente, quando chegar nos playoffs de novo... Galera, vamos sentar aqui. O que que aconteceu na temporada passada? Vamos buscar aqui. Ó, quando aconteceu isso aqui nos playoffs que... Porque, mano... Já falei. Playoffs é diferente porque, mano... O teu jogador joga mais tempo, tá ligado? A tua estrela joga mais tempo. É... Os roleplay joga menos tempo. Normalmente, os caras precisam pontuar de forma diferente do que fazem na temporada regular, tá ligado? Pô, de um jogo pra outro, absolutamente tudo muda. Olha, cara, olha o que que o... Que o Spostra fez no jogo 2 com o Celtics, mano. Tipo assim... Tudo muda, mano. É muito diferente, tá ligado? Então... A intensidade do jogo joga mais tempo. Falta muito, mano. Falta muito isso, assim, pro Chile. A verdade... A verdade é que o Wolves... Essa temporada... Foi quase igual... Foi parelho... Como que o Celtics foi no ano de calor do Taito. É, mano. Ele deu um jogo 7. De decidir... Chegou no momento de decidir... O LeBron James jogou! E o Rozier, Smart, Taito e Brawl não conseguiram jogar. Chocaram, mano. Porque pesou! Chocaram! O Rozier foi 0 de... 0 de 8, alguma coisa assim... Bola de 3. Aquela série lá... Na verdade, quem assim... Que desequilibrou negativamente foi o Jelen e Brawl e o Rozier. O Taito até jogaram. É, o Smart também jogou um pouquinho mal. Chutou pra caramba também. Foda, mano. A história mostra... A história da NBA mostra... E as estrelas são campeões... Normalmente com 27 anos. 28 anos. LeBron James foi assim. Michael Jordan foi assim. A maioria foi assim. 90% dos grandes jogadores foram campeões com essa idade. Tem exceções. A exceção... É. A exceção também recente foi o Yannis. Mas o Yannis também já tinha sofrido nos playoffs, tá ligado? Não foi tipo assim... Bateu na rua. Foda. A exceção é até West. A exceção é o quê que estava a fazer. E a gente tem nos preparado... Levantado pra estar nessa posição agora. Você não quer ir jogar com os jogadores de basketball. Eu quero dizer... Você teve esse time vida... Quando eles ganhou o jogo de dois aqui... Aqui na sua cidade. Não se acelera quando você era necessário se acelera. Ah, só pra dar uma dedo aí, Jota. Esse cara aí que tá falando, que a gente passou a batida, é o Cedric Maxon. Ele tem dois títulos pelo Celtics, foi o MVP das finais, tem cara mais aposentada. Esse cara aí é lenda do Celtics. E lembrar também que é muito provável, né? Tipo, os caras não falaram nada, mas me parece que eles estão dando esse parecer durante a parada. Não sei se me parece depois, né? Porque eu acho que isso aqui foi postado até durante os playoffs, não foi? Ou não foi? Foi, isso aí foi em sequência. Terminava uma série, essa série desse vídeo foi depois do momento. Então, tipo assim, foi depois, foi antes deles serem de fato campeões, Jota. When you're supposed to close it up. This crowd is really ready to go. Baseline, Brown, in the lane, gets through. The biggest pitch in the Celtics, the one. That's great work by Al Horford. That is great work. Thanks to go by, love. Next time, man. Next time, man. You got visuals on A, B, and C, Cam? Yeah. Out of bounds, who's got it to trickle? Ai, 5 seconds. Lenda. Thomas, one of the biggest players. Dust to Lambie, a start. Norman Price. Cut to DJ. Al Horford Don. The Celtics to win this game tonight, so I fully expect this to be the last game I ever do. Um, I think I'll probably become a little extra early tonight and walk around a little bit, and just kind of get a feel for it. I've been thinking about what I need to do at the end of the game. I just say goodbye or just give a little tear-jerking talk for two or three minutes, and I don't know. I still don't know what I'm going to do. I'll probably have plenty of time to decide. I'll know by halftime that this is my last game. What do you think you'll miss most? People. Okay, Tom. People. I love you. You and me up in this perch here. Oh, he's so cool. Oh, he's so cool. I'll be able to. This is fun. Oh. This is fun. Oh, I got to hug you on the air, man. I'll play it straight for as long as the game is in doubt. But if the game gets to double digits, I'm going to kick back and watch and just try to soak in this thing that's coming to an end right now. Another player's next year. One more time. 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 Aposentadoria com estilo, né? I don't know what to say, really. For the past 45 years, it's been an honor and my distinct pleasure to have been the voice of the Boston Celtics. Ask affected by Eddie House. Kicked off by Pierce. Ray Allen for the game. Got it. At the buzzer. I'll be forever grateful to this ownership for treating my family as they treat their own. And special thanks to all who welcome Tommy, Scal, and me into your homes all winter long when there was a cold night going on outside. You turned us on and that just couldn't have been better. There's no place I would rather have been. So Boston, thank you. Good night. Good night. It's time for you. Dá pra confirmar que o saxofone é o instrumento mais falso da história É muito foda É, o saxofone é o instrumento mais salso da história da humanidade É muito foda É muito foda É muito foda